Maria Eduarda não saiu de perto do computador, estava de olho na divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Sempre procuro me manter bastante calma, mas por esse Enem ser o real mesmo, que pode me botar dentro de uma universidade, bateu o nervosismo um pouquinho. A espera valeu a pena e o resultado não foi nada mal. Eu fiquei bastante feliz por eu ter evoluído em todas as áreas, incluindo redação em relação ao Enem anterior. Em 2016, mais de 6 milhões de estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa abre portas para que eles possam entrar em universidades públicas e particulares. As notas do Enem ajudam o estudante a cursar o ensino superior por meio de três processos seletivos. O sistema de seleção unificada, que oferece vagas em universidades públicas. O programa Universidade para Todos, com bolsas e instituições particulares. E o Fundo de Financiamento Estudantil, que oferece financiamento também em instituições particulares. As inscrições para o SISU são de 24 a 27 de janeiro. Para o ProUni, entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro. Já as inscrições para o FIES serão entre os dias 6 e 9 de fevereiro. Maria Eduarda está ansiosa para se inscrever no SISU e quer concorrer a uma vaga para Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falar que vai ser o maior sonho realizado, porque eu sempre quis entrar na UFRJ. Eu quero ser professora efetiva de lá, mas quero conseguir meu mestrado, meu doutorado e ser uma profissional boa. O colega de classe dela também tem planos para o futuro. Que eu goste do curso, que eu consiga ser bem sucedido no curso e que depois que eu acabar o curso eu consiga trabalhar com algo relacionado ao que eu aprendi e ser bem sucedido financeiramente.